Oi a todos, eu sou eu, Matos Amigo Lima e estamos de volta do VSD, nada mais ou menos, vamos gravar agora uma outra série, que é uma temporada, na verdade, vamos criar um monte de série que se chama Survival Craft, mas isso aqui não é o Survival Craft não, meus amigos, isso aqui se chama Survival Craft Mod, onde tem várias espécies de mods, e faz um belo tempo que eu não gravo nenhum vídeo, faz alguns quantos dias, eu acho, não sei, muito, bem, só você clicar para o comentário de jogar novamente, vamos aqui em New World, e vamos no modo criativo, que hoje vamos no modo criativo, né, e vamos aqui, play, hoje eu quero mostrar umas coisinhas aqui, também, este jogo que tem mods incríveis, tem várias coisas louquíssimas também, e algum dia eu vou tentar criar uma série, continuar fazendo a série de Apocalipse Z, por causa que tem alguma pessoa que está me chamando para criar Apocalipse Z, né, mas algum dia eu vou continuar com Apocalipse Z, ok, eu prometo, eu prometo, eu prometo com meu todo coração, opa, também nesses mods aqui, tem algumas coisinhas bem legais aqui, hein, e já encontrei do nada aquilo ali, ó, olha só, olha só, mas o que que é isso, uma espécie de casa, ó, aqui tem leões, hienas, e tem um perfeito para ficar, vai virar minha casa, sabia disso? ok, vai virar aqui minha casa, ok, também tem uma dessas árvores meio que diferentes, sementes, hien, essas coisas aqui, tem tudo isso aqui, as monturas, também já tem diamante, não é isso não é diamante não, esse aqui nada mais, nada menos é Jade, isso é Jade, eu acho que é o nome, né, Jankuang, isso aqui é Jade, eu acho que não sei qual o nome, isso aqui, tem isso aqui, também tem, é, tem caca, também tem muita caca, e também tem algumas armas aqui, a corpo a corpo, eu gostei, mas disso aqui, ó, velho, esse aqui é bem legal, opa, alguém mandou mensagem, mas depois eu vejo, ok, é, bem, esse aqui é tipo um facão, um de Jade, um facão metade machado, isso é muito bom, né, bem mais legal, assim, você pode pegar madeira, e também tem bastante dano, também, ó, bem, e aqui também temos os leões, aqui também, né, que são um bando de medrosos, que não tem jeito de matar, tô passando o leão, aí matamos, bem, eu acho que vocês não gostaram muito da, da segunda série de, de survival craft, por causa que, sei porquê, eu não gostei muito de criar séries de survival craft, então, queria mesmo é criar, é, outra série, que é de série, diferente onde tem um final mod, essa série vai se chamar survivalcraft mod, por causa que na série nossa vai ser um final que está escrito mod, isso é o mesmo que vai se chamar, e vai demorar alguns dias para eu criar um novos episódios de earthcraft, por causa que não vou criar muitos episódios de earthcraft, por isso que vou demorar um ano para criar novos episódios de earthcraft, só espero que vocês gostem, bem eu acho que eu não sei se algum de vocês ainda conhecem earthcraft, eu não sei se vocês ainda não conhecem o survivalcraft ainda, mas esse aqui é um outro survivalcraft que se chama mod, survivalcraft mod, por que tem que se chamar de mod, por causa que no finalzinho está escrito mod, algumas pessoas acham que ainda não jogaram esse jogo, acharam que era o mesmo jogo de sempre, mas tem outros outros jogadores de earthcraft diferentes, e também outro mod legal que podemos também domesticar animais selvagens, isso mesmo, e também tem outras espécies de animais selvagens diferentes novos também, vamos começar de um serro, o bison, qual que é esse bison, ah é um desses animais aqui, vou matar então, matei só de dois golpes, ok deixa eu ver aqui, qual é que é esse aqui, eu acho que é, não é um desses animaizinhos aqui, deixa eu ver se dá domesticar, não, não dá domesticar, que bosta, nunca morre, uh aqui tem um avestruz né, subendo disso, e vamos ver se eu tento domesticar um avestruz, não, não dá domesticar um avestruz, deixa eu ver se eu tento domesticar um desses animais aqui, uh domestiquei aqui velho, bem esse aqui não dá de montar provavelmente, não sei porquê não dá de montar, bem então eu vou pegar aqui, nada mais, nada menos o apito né, pra ser meu animalzinho de estimação né, cadê a pito, 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 aqui tá ó, a pito, esse apito aqui é para, normalmente é para atrair seus animais, isso mesmo, bem, eu me, normalmente eu conheço essa ave, mas eu não me lembro mesmo é o nome dela, esse é o problema, me lembro dela, mas não lembro mesmo é o nome dela, agora tá aparecendo que nem arco agora o jogo, vem, pequena ave que parece um avestruz, mas não é uma avestruz, é tipo um peru gigante pré-histórico não, vamos meu amigo, vamos, temos que ir, quero mostrar sua bela casa, eu acho que esse ai come sementes ou carne será, não sei muito dessas aves, eu acho que elas comem sementes se eu não me engano e, e ofende tudo, também ataca os inimigos com as suas patas grandes, tá bem minha pequena criaturinha, entra aqui dentro, entra aqui dentro ave, ui, ave mais burra do que um burro, entenderam, ave mais burra do que um burro, ok, tem que colocar escadas para ela, por causa que essa ave não sabe subir em escadas, não sei porquê, calminha minha amiguinha, calminha, vou colocar aqui duas escadas para você conseguir subir, agora entra, vamos, entra, entrando, entra, ai, entrou, entrou, agora só pelo menos eu vou fechar isso aqui, né, ai, temos nosso primeiro animalzinho, e agora só pelo menos eu vou jogar isso aqui fora, e agora estamos agora no nosso primeiro animalzinho,